Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu vou fazer a música Vou Gastar Um Barão, do Ginigena, pedidos aí. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal que é importante, ativa o sininho, tá? Não esquece. Pra quem não me conhece, sou o Pedrão Sanfoneiro, eu sou de Sanfona há mais de 10 anos e bora pro modão! Olá pessoal, meu nome é Valdelice, eu fiz o curso com o professor Pedrão, né, de Sanfona. Super indico, tá? Gostei muito do curso, os módulos são muito fáceis de ser compreendido e o professor é super presente. Valeu! Então lá pessoal, começando aqui o vídeo da música Vou Gastar Um Barão, Ginigena, espero muito que vocês gostem. A música tá em fá, tá? No tom da gravação. Então ficou mais ou menos assim, ó. Certo? Então, vamos começar aqui o solo. Vou tentar simplificar pra vocês, tá bom? Então começando com a chamada, vai começar aqui, ó. Você vai fazer no Dó, Fá e o Lá. Aqui, ó. Você vai fazer um clichêzinho de ligação, ó. E você vai sempre voltar aqui no Dó, tá? Agora você vai oitavar com o dedo 5 aqui, ó. No Dó. Então, ó. Agora você pegou também, em clichê de ligação, pegou o Mi e o Sol. Ó. Então, ó. Você sempre vai voltar aqui no Dó, Dó, ó. Mais uma vez, ó. Tá vendo, ó. Mais uma vez aqui no Mi com o Sol. Volta aqui no Fá com o Lá. Aí, na parte final, você vai fazer a terça. Tá? Então, olha só como é que ficou, ó. Tá vendo? Certo? Essa é a partezinha mais complicadinha que tem, tá? Da música, porque se o seu dedo não estiver leve, esse efeito aqui, ó. Ele não sai com tanta facilidade, tá? Então, tem que treinar bastante essa técnica de clichê. Tá? 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 Então, ó. Certo? Agora, ó. Agora eu vou fazer uma escala de terça aqui, ó. Pegou o Lá com Dó. Lá sustenido com Ré. Agora passou o Dó e o Mi por baixo, ó. Tá vendo? Pegou aqui o Ré com Fá. Mi com Sol. Então, ó. Certo? Mais uma vez. Agora você vai voltar. Ó, voltando. Pegou Mi com Sol. Fá com Ré. Dó com Mi. E o Ré com Lá sustenido. O Dó com o Lá. Lá sustenido com o Sol. E fechou no Fá com Lá. E frase final. Lá com Dó. Lá sustenido com Sol. Fá com o Lá. Então, ó. Então, vamos lá, então. Certo? O baixo aqui, você faz a chamada. Você tá começando, né? Vai entrar no Dó. Tá? Então, ó. Certo? Então, você faria a primeira chamada no teclado. E entraria na segunda no baixo. Então. Fá. Fá. Dó. Fá. Vítimo de Guarânia. Tá? Então. Resumindo as partes. Vamos lá. Primeira parte do solo. Segunda. Terceira. Final. Fá. Esse solo repete ele duas vezes. No começo e no meio. Tá bom? E no final, você vai fazer só a chamadinha. Frase final. Mi, Sol Fá, Lá Então você vai fazer Tá vendo? Você vai fazer só uma chamadinha Aqui no Dó, Fá e o Lá Entrou na escala de terça Agora ó Pegou aqui ó Tá? Pra acompanhar a música Fá, Si bemol Dó Fá Si bemol E Dó Então são só esses três acordes que você vai precisar preocupar Beleza? Então ó O que eu fiz aqui ó A minha inversão que eu pego no Fá Si bemol Dó Fá Tá? E aqui no baixo eu uso o ritmo Fá Si bemol Dó Tipo de Guaranha Tá? Então usando aqui no baixo ó O Fá Si bemol Dó Fá Beleza? Agora a base Fá Si bemol Dó Dó Olha a frasinha que tem aqui ó Fá Lá Mi Sol Ré Fá E Dó Mi Caiu no acorde de Dó Então ó O baixo acompanha ó A frase Pegando Fá Mi Ré Dó Ok? Tem uma outra frase pra baixo também ó Frase de oitavada Escala de oitavada ó Pegou Fá U Lá E o Fá Ó Tá vendo? Ó Isso aqui é uma técnica que a gente utiliza também Escala de oitavadas Você pode fazer também tá? E a mesma frase do baixo Ou Você pegou aqui ó O Fá Lá Fá Mi Sol Mi Ré Fá Ré Dó Mi Dó Dó Ok? Pra você poder acompanhar a música aí Fechou? Bom pessoal Se você gostou Se inscreve no canal Deixa o like É importante Ativa o sininho Tá Não esquece Obrigado Valeu E até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau